Fala ai seus variados, já faz o sinal da gangue bem bolado, o coffee aqui trazendo os reacts pesados Corrente brilhando, relógio estralando, como sempre, copo cheio e armado até os dentes Trazendo os reacts condicionantes, agradeço aos 790 inscritos ai, 790 inscritos no canal variado da net Vem bugar o sistema com nós ai, fazer parte da gangue ai galera Se você quer reaction a sua música ou lançar essa música, esse canal foi feito pra você Agradeço aqui, como eu falei, aos 791, bem vindo ao canal, mais um variado pra bugar o sistema com nós ai Tento trazer pra vocês ai, um som do moleque, Lil Pump cara, fazia tempo que não lançava né O nome da música é You Die End cara, nome da música do Lil Pump Vamos ouvir esse som em 3, em 2 e em 1, claro Se o YouTube não bloquear, vocês vão ver se o YouTube bloquear Nós vamos dar um jeito, queria colocar só o áudio aqui e analisar esse som do áudio Porque como tá o clipe, bora ouvir esse som em 3, em 2 e em 1, final uma análise pesada Tem b****s stay off in your way They always got some shit to say Want you to tell them hoes not to play with you, yeah Tell them hoes go and find a date Cause they in the way In the way Them hoes be taking space Don't take the bait They gon' exaggerate They wanna take your place When they in your face You don't know what to say Them b****s stay off in your way Yeah I had the Cardi in my shades I switch hoes like Asia Spades Yeah Yeah Come here and sit on my face Come on, let's reach I just bought a brand new Thule That's your groupie Fat lil' b****s actin' unruly Ten hoes in the jacuzzi I don't wanna pay no mind to these b****s Cause you is a waste of time I've been pouring so much drink I just hope that I don't die Them b****s stay off in your way They always got some shit to say Want you to tell them hoes not to play with you, yeah Tell them hoes go and find a date Cause they in the way In the way Them hoes be takin' place Don't take the bait They gon' exaggerate They wanna take your place When they in your face You don't know what to say Them b****s stay off in your way Them b****s stay off in your way watipop Está aí seus variados, seus 791 variados aqui no canal, bora bater mil, tá aí o som do moleque Lil Pump, cara, fazia tempo que nós não via o moleque Lil Pump aí na cena, cara, Lil Pump, aí o Dayane, cara, que som, moleque, ele trouxe um estereótipo diferente dessa vez, porque as outras músicas dele eram o beatzão mais gravão e ele é mais eletrizante, esse aí ele trouxe mais calmo, mais violão, um violãozinho, um dedilhado, com um beatzinho suave ali, cara, e com a letra, pelo jeito aí, muito insana, cara, moleque, é sempre bom ouvir, cara, ouvir e rever Lil Pump. Para mim, cara, o Lil Pump é um dos grandes que tem na cena do trap, cara, só anda muito sumido aí, mas é o que eu falei esses tempos atrás, comentei num post aqui no canal, no YouTube, não sei aonde, qual canal, que o Lil Pump, cara, estava vindo com tudo, e não é que o moleque apareceu com um som insano. Se o YouTube não bloquear, nós vamos ver aí, vocês vão ver o react aí, Lil Pump, cara, que som pesado, beat, letra, flow, melodia, e moleque, amassou mais uma vez. Se gostou, desce, dê um like, e a gente vai partir daí, rumo a mil, valeu a próxima semana. Fui todos com Deus, e fui.